Bom dia, senhores! Bom dia, senhor! Só pra avisar que hoje o dia já começou muito mal pra mim. Ontem, quando eu ia saindo aqui do quartel, três pessoas desconhecidas me abordaram pra tirar foto. Eu fiquei encabuado com isso, mano. Mas o senhor não tirou a foto não, sargento? Claro que não, né, seu monstro. Eu não sou ponto turístico pro povo estar tirando foto comigo. Sargento, o senhor é uma celebridade. Posso saber celebridade de quê? O senhor viralizou na internet. Como, senhor? Nem entro em internet direito, meu? Sargento, mas eu entro, né? Aí eu posto a minha rotina no quartel e o senhor faz parte dela. O povo gosta desse jeito grosseiro do senhor com a gente. Essa questão do senhor dizer, como é que é, guerreiro? Eu só apostando no senhor, o senhor já tá com mais de 100 carros. 100 o quê? 100 mil seguidores, sargento. E como a nossa cidade é pequena, o senhor já tá famoso. O senhor sabe que eu posso mandá-lo e prender por isso, né? Sargento, pro senhor ter uma noção, o Lous gostou. Lous não, guerreiro. Cabuloso. Desculpa, Cabuloso. Ele tem agora a roupa com roupa de surfista e até gasolina pra andar na trax. Ele tem a roupa com posto de gasolina. Oxê! Sargento, veja pelo lado bom da coisa. Por exemplo, o senhor pode ganhar com a roupa só do senhor. Entrada de festa de graça. Eu não gosto de festa, guerreiro. Roupa de graça. Eu já tenho o meu camuflado, não preciso de roupa. Tudo bem. Barbearia, o senhor precisa de barbearia. Eu corto com um barbeiro aqui do quartel, ele já sabe o meu corte. Agora tem uma que o senhor vai gostar. Permuta com café, eu tenho certeza que o senhor quer. Como é, amigo. Alterador, sai de formatura e vamos ali conversar. Sim, senhor. Quem faz pergunta na hora errada? Pergunta, pergunta. Quem só se mete em laranjada? Pergunta, pergunta. Não é difícil de descobrir o que fez isso daqui? Pergunta, pergunta. E aí, seus monstros. Olha aí os guerreiros correndo em volta do campo, igual vocês pediram. Olha aí. Sargento? Fala, velha. A gente já deu 30 voltas, não dá para acabar, não? Não, guerreiro. Eu fiz uma enquete aqui e meus seguidores pediram que fosse 50 voltas. Falta 20, pode ir. Caramba, e quais eram as opções aí? Botei 50, 100, 150. E o senhor não pensou em botar 10 voltas, não? Não, 10 não dá engajamento, não, guerreiro. Bora, falta 20 voltas. Bora. O monstro acabou de cair aqui, levanta o monstro. Bom dia, senhores. 0,1. Agora os recrutas vão pagar 20 flexões aqui. 0,2. 0,3. Olha aí, bora seus monstros. 0,4. 20. Esquece. O que é isso aí, guerreiro? Isso aí é o quê? O alterador, o que é isso aí? Isso aí é o quê? Isso andado aí. O senhor está bagunçando com meus seguidores, né? A galera gosta. Dá uma interação muito massa na minha rede social quando eu ando assim. Aí eu vi que o senhor estava filmando. Eu aproveitei e fiz. Ah, eu pensei que o senhor estava tirando onda com meus seguidores. É isso. Se quiser filmar, filma aí. O alterador, vem cá. Pois não, sargento. Me ensina. Como é, sargento? Me ensina essa passada aí para os meus seguidores verem o Fazendo também. A ideia é como se tivesse cagado, sargento. O pé abre aqui. Cagou a calça todinha aqui embaixo. Pezinho dobrou. Dobrou mais. É duro, é? Primeira passada aqui. Olha o pescoço. E é só aqui. Molejo, molejo. Como se tivesse uma conta cheia de dinheiro. É assim, alterador? O x foi baleado, foi, sargento. Como é? Assim, sargento. Ô, alterador. Dez flexões. Por quê? Eu acho que o senhor está querendo brincar com minha cara, né, guerreiro? Bora, dez flexões. Está pensando que você digitar influência é fácil, é? Senhores. Avança aqui. Zero! Depois que o sargento virou blogueiro, está pouco chato. É verdade, viu, Cialo? A gente tem que fazer alguma coisa para acabar com isso. E o pior, que quanto mais sacando o sargento é com a gente, o povo gosta. É. Mas eu tenho um jeito para acabar com isso. E é bom você ter mesmo, porque quem botou ele nesse negócio de blogueiragem foi você. E acompanha aí, senhores, que hoje tem muita coisa para mostrar a vocês aqui no quartel. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, sargento. Inadmissível, senhores, com 70 anos de caserna. Por que caverna, senhoras e senhores? Caverna não, seu animal. Caserna. Bate ele só com o pai da minha cabeça. Você vê? Nada não, pô. Nada não. Vou tomar um cafezinho, vou preparar um café aqui para você. Não, quero não, quero não. Não, peraí, pô. De nada, viu? Tudo bem mais que é a tua obrigação. Já são nove da manhã e não precisou a gente dar cinquenta voltas no campo, nem pagar cinquenta flexão. É, agora não tem mais rebote na rede social mais dele, não. Tá certo, pai, ó. Agora reboteou a nossa vida. Queria desenrolar? Certo, não. É, mas na verdade foi o que aí que tu fez, hein? Oxi, hackear a rede social dele, amor. Uso. Não soube, não? Não. Senhores, é o seguinte. A conta do sargento Azevedo aqui foi hackeada. Primeiro fizeram uns pics, depois venderam umas cadeiras, umas mesas. Enfim, hackearam, o homem perdeu a conta, estava bombando. Mas, como somos um só corpo, a gente fez outra conta para o sargento aqui. Ele vai começar do zero. E hoje se prepare que o engajamento vai nas alturas. Vamos fazer o que a gente nunca fez. Hoje vai ser pressão. Nós somos da pátria a guardar, fiéis soldados, por ela amados, as flores de nossa... Eles continuam, o rosto. Obrigado, René. Olha aí, ó. Enquanto eu não bater sem cai, esses reclutas não vão parar. Vamos lá, senhores, mais cem voltas. Olha lá, olha lá. Olha lá.